Será que está gravando? Vamos ver Na rua amiga Sem retrovisor é difícil Falei a câmera aqui E como é que nós já resolvemos Dá para ver não? Acho que está gravando Sei lá Boa para nós tropa Como é que vocês estão de boa? Tudo pela ordem Nossa cara Esse moleque é a mesma fita Vamos dar um peãozinho de Tiger pai Pritão Colega nosso também Só para começar né? A moto está na reserva Ela falha um pouco Na retomada A moto grande não tem problema de andar na reserva Andar com o tanque cheio Porque ela já tem força entendeu? Então você não sofre para mandar com ela Se for moto pequena Você dá uma sofrida um pouco as vezes Se o tanque estiver cheio Dependendo a marcha que você for mandar Mas enfim rapaziada Eu estava fazendo uma ação dessa moto aqui Dessa moto e de um carro que eu comprei O New Beetle O ganhador podia escolher o que ele quisesse Tanto o carro quanto a moto O ganhador escolheu a moto Por isso o carro Aí eu fiquei com a moto entendeu? Essa moto apareceu poucas vezes aqui no canal Eu não sei nem se eu fiz o vídeo de estreia dela Mas a moto está com a gente rapaziada Essa aqui é uma Tiger XC 2014 Moto muito boa mano Para quem pretende dar uns graus Viajar Eu não achei ela muito gastona não Por isso ser uma moto de 800 cilindradas Era para gastar bem mais Até o momento eu estou gostando da moto Só preciso colocar um eliminador nela Porque ficar parando com essa moto aqui não é Não é muito recomendado não sabe? Final de ano ainda Meio complicado Mas quem tem um sonho Pode mandar mandando Que a moto não deixa a desejar não A moto muito boa Ela é muito fácil Para manobrar mano Tanto no chão quanto no alto Primeiro dia que eu peguei essa moto aqui já estava raspando lanterna Ela não tem kit aqui atrás O limite dela é a lanterna Aí se você sacar você pega o quadro dela Mas ela original aqui é o limite É a lanterna Primeiro dia já limitei a moto Voltei para dormir Mas está ligado Quando a moto é sua é diferente rapaziada Muita gente fala assim Eu empino moto pequena Eu vou conseguir empinar moto grande Vai Se a moto for sua 90% de chance que sim Agora se a moto não for sua É 95% de chance que não Porque eu pelo menos Eu não me sinto à vontade Dando grau numa moto dos outros Entendeu? Essa moto aqui antes de ser minha Eu andei nela uma vez assim na rua Nem foi para dar grau Só... A gente precisava ir numa farmácia E o dono dessa moto que estava passando mal Aí ele falou assim Hugo vamos com a minha moto E eu vou na garupa Você me deixar lá e eu compro o remédio Então eu fui bem tranquilo Bem devagar Aí a segunda vez que eu comprei essa moto Que eu fui andar na moto A moto já era minha Então você já anda na moto diferente Logo é psicológico Porque você já pensa Meu se eu cair O barato é meu Se eu usual o barato é meu entendeu? Agora Se eu cair com a moto do meu amigo Fica uma situação chata entendeu? Porque... A moto nunca fica... Você pode arrumar Mas a moto nunca fica da mesma forma que ela era Mano... Deberar nós aqui para você lá para uma amiga Você bate uma moto Você bate uma moto Você arruma as carinagens dela Mas ela não fica a mesma moto Rapaziada Não fica Quem falar que fica está mentindo Deixa eu bater a sua moto na parede Depois arrumar para você ver A moto fica toda esquisita Uma coisa que eu estava querendo fazer nessa moto aqui É fazer um desmiolado Essa moto aqui está bem silenciosa Ela tem motor forte Então qualquer tocada que você dá Todo mundo percebe que está vindo uma moto forte né? Porém está faltando um pouquinho mais de barulho rapaziada Só um pouquinho mais Um pouco mais já resolvi Vou cortar aqui para a direita para não ficar agarrado nesse semáforo Vamos ver se consegue passar aqui Tomar muito cuidado no final de ano rapaziada Eu só saí com essa moto Vou fazer uma correria besta Eu só saí com essa moto pelo seguinte Eu só estou com uma moto grande na garagem rapaziada Só estou com essa moto aqui E a 1200 Eu comprei uma 160 Só que eu fiz uma ação dela E o resultado da ação é hoje mano Então Eu prefiro sair com a minha moto grande Que é minha Do que sair com a moto pequena Achar que não vai dar nada Imagina se eu bato a moto Aí eu arrumo para a cabeça rapaziada Então estou saindo com a Tiger Que é um pouco mais discreta Mas ela já chama atenção Mas se eu saísse de 1200 ela chama muita atenção Aí fica complicado Por isso que eu estou indo de Tiger Estou todo de preto aqui mano Parecendo um Power Ranger Mas faltou a calça Calça azul Mas o resto tudo preto Capacete, blusa, tênis, moto Ou ruim de foguete rapaziada Aqui mano Igual esse Esse foguete aqui igual a meia-ota Eu domino ela entendeu Então qualquer rua você quer mandar mano Qualquer rua você quer encaixar um grauzinho Que nem nesse semáforo aqui ó Eu consigo encaixar um grauzinho aqui Só que eu estou no meio da Do centro da cidade Entendeu? Aqui é moiado Isso fica se coçando Infelizmente não tem rua para a gente empinar Tem que ficar caçando Ontem mesmo o Sokami pegou lá na Rua do Grau Uma rua isolada Passa ninguém Os caras só foi lá e mandou embora Dá vontade de falar né meu Estamos numa rua deserta Não passa ninguém Que que custa Que os caras vêem se a moto é em dia Se é habilitado e tá com a marcha Fazer uma vista grossa né Vixe vários acidentes aí do pessoal na Na rua Atropelando Senhora Criança E para isso aí eu não passo pano não rapaziada Firmeza? Puta eu estou atrasado hein mano Vamos ali na frente Vamos ver o que ele tem para me falar E aí pai Tudo bom? Já acompanhando há anos Da hora Satisfação mesmo Como é que é? De boa Graças a Deus Tá maluca hein cusão Eu lembro que ele estava falando de você É mesmo? Caraca mano Eu acho que De uma semana para cá eu vim falando que eu estava acompanhando sua Vamos junto nego Forte Rapaziada esse mano aí eu conheço ele Eu conheço esse mano Faz tempo hein Da hora Satisfação demais Estou meio com pressa hoje Mas tem que dar atenção rapaziada Eu posso estar... Ixi quantas vezes estou comendo no shopping Passando de carro pessoal Hugo Tem cara que finge que mete o louco e fala que não é a pessoa tá ligado? Eu já dou uma atenção rapaziada Mesmo que eu estou com pressa, mesmo que eu estou enrolado Eu dou uma atenção porque Se eu cheguei aonde eu estou É por causa desse pessoal entendeu? Que me acompanha Por causa de vocês que me acompanham Se eu tenho o que eu tenho hoje Se eu sou o que eu sou hoje Entendeu? Então eu tenho uma gratidão imensa por vocês aí que me acompanham Se me ver na rua rapaziada Pode me dar um toque Que eu vou parar A gente vai trocar uma ideia Vai tirar aquela foto Fechou? Aí da hora Se eu não tivesse pegado aquele caminho pela direita Eu não ia ter revisto esse cara Esse cara é pela ordem Espero que ele seja bem Ele tem o mesmo nome que eu Ele chama Hugo se eu não me engano Tenho quase certeza que ele tem o mesmo nome que eu Eu chara Aqui é o centrão da cidade rapaziada Santo André Bora aqui mano Nasci de criada aqui Os quebrados tá ligado Já me viu trabalhando no trem Nossa que ondulação Aí eu ia mandar Ia dar no meio desse moleque Por isso que eu tô te falando Que na rua não dá Na rua não dá Nem insiste Tem umas crianças que gostam de cortar as motos Sempre que eu parar aqui Vem umas crianças Oh tio deixa eu cortar Deixa eu cortar Deixa eu cortar Olha lá eu tô falando Aí aqui é Prada Baixa Que esse moleque tá na frente Não dá pra mandar um aqui Aqui é seguro Naquelas né O pessoal que conhece aqui ó Tomar cuidado Sempre tá tendo comando aqui Voltou os comandinhos aqui Voltou os comandinhos nessa rua aqui Eu não sei o nome dessa rua rapaziada Mas voltou os comandinhos chatos aqui ó Da Praça Monte Cristo Toda vez a tarde tá tendo agora de novo Só moto Só dá 4, 5 motinhos e libera cada um No final do ano Mas é isso rapaziada Forte abraço certo? Finalizando o vídeo aqui pra vocês Trocando uma ideia Andando de Tiger E é isso Agradecendo novamente 100 mil inscritos no canal Forte abraço Muito obrigado mesmo de coração Falando de coração mesmo E é isso rapaziada Deus abençoe a todos E um bom rolê aí pra geral Tchau Tchau